É assim que a gente vai pegando. É assim que a Suípo agora está indo resgatar ele mal atropelado. Obrigado por vocês terem colocado o leitinho para ele. Vocês realmente da comunidade são ótimos. Meu amigo, seu Baldecir, faça esse favor. Ele vai pegar e a gente vai... Ele deve estar com dor, né? Mesmo assim a gente vai fechar a boquinha dele para não morder. É uma prevenção que é diferente. É um anjo de Deus. É, mas a gente tem que fazer isso. Mas ele está bem tratado, está legal, né? De repente ele é comunitário, é daqui, né? Aí a gente trata dele direitinho e ele volta. É da comunidade. É, eu passei para ir lá na clínica. Aí eu vi... É, ele deve ter sido atropelado, é. Ou então comeu. Ah, ele também está... Está ruim, né? Também está, né? Eu vi sangue na patinha dele. Ah, então ele foi atropelado. Ih, ele está com tanta dor que ele está fazendo por porra. Tadinho. Calma, meu filho. Nós vamos tratar você. Tadinho. Não, é com fome. Com dor. Eu sempre vejo ele aqui. Aí a gente está sem carro. Mas vai de carrinho de mão que está bom. Angélica vai de táxi e a gente vai de carrinho de mão. Isso aí. Vamos nessa. Qual é o nome que vocês querem dar para ele? Fala aí. Ah, diz o nome aí qualquer. Amarelo. Amarelo. Vamos lá, amarelo. Guerreiro ou amarelo? Guerreiro ou amarelo? Vamos nessa. Vamos lá, seu Valdeci. Não, né? Deixa o rapaz aí passar de moto aí. Vamos lá. Vamos nessa. Vai virar fazer aí um retorno. E vamos nessa. Isso. Viva a suípa. Brigadaça, hein? Só a suípa mesmo. Vamos nessa. E é assim que a gente vai recolhendo animais atropelados. Que a população nos liga, nos pede. E é por aí. Tem que ser assim. Daqui a pouco a gente volta. Viva a suípa. Obrigada. Aí, doutor João. Muito bom. O senhor está aí. Legal. Guerreiro ou amarelo, hein? A gente não sabe o que que houve. Dizem que foi atropelado. Tem sangue. Tá. Não está andando. Fizeram o leite. Ele não quis beber. Brigada aí, seu Valdeci. Vem aí. Bom, pelo menos não acertou a coluna. Vai levando. Vai levando. Já vou lá. Seu Valdeci. Fala rapidinho aí. O senhor é o nosso motorista dos carros roubados. E aí? Como é que é? Como é que é dirigir carrinho de mão? Minha carteira é o coração. Eu sou suípo. Opa! O que que pode ter acontecido aí com o amarelo, guerreiro amarelo? Ele tá com sangramento no pênis. Ele tá com muita dor na palpação da coluna, entendeu? Então pode ser um arco traumatismo. Entendeu? Vamos fazer o exame. Remédio pra dor. Vamos coletar o sangue dele. Fazer o raio X dele. E uma ultra. Doutor, só explica pro pessoal que vê por que é que ele tá com essa faixa branca no focinho. Isso é pra que a gente vai coletar o sangue dele, entendeu? Pra evitar que é fimor do escuro. Tanto enfermeiro como veterinário. Após a coleta... Isso é prática normal? Isso é normal. Entre veterinários, enfermeiros... É, pra evitar o risco de acontecer algum acidente. Legal. Obrigada, doutor. Depois você diz pra gente, pra gente passar pros associados, eu sei. Obrigada. A bretinha... Vai. Tocicamento no pênis. É. Os outros, o que que aconteceu? Quanto tempo eles têm? Um mês e dois meses. Depois, doutor, vou dar uma parada e depois você me diz mais ou menos o que que deve ter sido. Tchau. 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 Tchau.